Sim, o que acontece, turma? Eu opero ações na minha carteira, pra mim, Fabrício Tagliano e tal, meu investimento é como se eu estivesse comprando um fundo imobiliário, ou comprando minha terra, isso é investimento, né? Isso não é trabalho igual a profissão trader, isso é investimento, o que eu faço com o meu recurso ali e tal. Então eu tenho a carteira de ação aqui e tal, que eu gosto muito de operar. Tem até duas carteiras, eu separo dessa forma, uma carteira mais longo prazo e uma carteira mais... não curto prazo, não tenho carteira de curto prazo, mas uma carteira que tem mais flexibilização, que eu vou entrando, me posicionando, saindo e tal, e a outra que é mais pra sentar e deixar o negócio acontecer em boas empresas. Então tem essa diferença. Então isso é uma parte que eu gosto, como investidor e tal. Agora como trader, na parte trader, na parte do dia a dia, o trader, turma, na minha opinião, eu já falei isso várias vezes, mas vou repetir de novo, prestem atenção, o trade vai ser a parte, na minha opinião, que você coloca, principalmente o day trade, que você coloca mais energia, então o day trade eu coloco minha energia, cara, eu fico o dia todo na tela, eu fico olhando, analisando o dia todo. Então o day trade é mais energia, certo? É minha energia que tá ali, o day trade. Mais energia, entretanto, então quer dizer, mais energia, certo? O percentual de patrimônio pequeno, então bastante energia percentual de patrimônio pequeno, e a quantidade de ganho, percentualmente em relação ao seu patrimônio, é maior do que outras modalidades. Então é onde você vai colocar muita força, muito foco, muito estudo, pra não colocar tanto capital assim, e percentualmente extrair um valor interessante. Bacana? O que é interessante também, é que na minha visão, quando você vai ficando, olha que interessante, né? Quanto mais experiente você fica no trade, no day trade, você tende, no longo prazo, a diminuir sua exposição no day trade. Nossa família, como assim? Você tá ficando mais experiente? Sim, sua exposição em relação ao seu capital, por quê? Se você tinha, vamos supor, você tem hoje 10 mil reais. Eu tenho 10 mil reais, sobre isso na conta. Aí você vai colocar uma quantidade ali no day trade. Talvez você coloque 3 mil reais e o negócio comece a acontecer. 3 mil reais, daqui a pouco o negócio vai acontecendo, aí você tá ganhando no mercado e tal, 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 você tem 100 mil. Quando você tiver 100 mil reais, talvez você não esteja mais com 30 mil, né? E com 10 mil você tava com 3, com 100 mil, você não vai tá com 30, você vai tá com 10. Com 1 milhão, você não vai tá com 300 mil, talvez, no day trade. Você vai tá, né? Você vai, talvez, esteja com 1 milhão aí, seria 300 mil, né? Talvez você esteja com 50 mil. Tá me entendendo o que eu quero dizer? Pra margear suas operações, pra tomar risco. Então, o percentual de exposição no day trade, ele vai diminuindo, né? O day trade, vale lembrar que ele é algo que eu coloco a energia, né? Total, aqui eu fico o dia todo focado pra gente pegar boas oportunidades. Mas ele não é a única coisa do mundo, né, cara? Ele é uma alternativa, ele tem que ser uma alternativa. E pra longo prazo, você vai construindo ele como uma alternativa, algo dentro do meu portfólio todo, que vai me, né, render bem, vai me, vai me dar... Essa parte, depois, do que vai se tornar o day trade na sua vida, é um pouco particular também. Um pouco de habilidade, um pouco de como você absorve o risco, como você lida com a parte emocional, psicológica. E eu acredito que todo mundo tem um ponto até onde o cara fala, Mas, cara, até aqui dá pra ir, depois daqui fica um negócio meio pesado, entendeu? E isso também é particular, isso depende da realidade de cada um, né? Tem gente que esse ponto é um pouco mais... Mais bruto, né? Esse ponto até onde ele chega, até onde ele aguenta chegar. Tem gente que esse ponto, ele é um pouco maior, né? Números mais expressivos, tem gente que é um pouco menor e tal. Então, eu acho que é uma questão meio particular, né? Não sei se todos concordam comigo, concordam, turma? Hein? Me ajuda aí, hein? Claro. Tire. O microfone tá aberto, mas pode ir falando. Tire. 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 Tire.